E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida série de Carvani Bem galera, o último episódio a gente finalizou aqui na Babilônia, inclusive a gente vai encerrar a quest da legião lá Que o Karim mandou vir aqui conversar com esse cara para vazar, para a princesa vazar Parei mesmo, quem é? Kratos! Tem uma mensagem para a princesa Xerazade Da parte de quem e qual é o assunto? Tá, tem como pagar ele da parte do cinturão Lúcius de Palmyra Um espião romano, eu sabia! Não permitirei que você entre no palácio Veremos Tem como batalhar com o guarda Beleza, vamos para o pau Tô nem aí moleque, a gente vai para o pau mesmo Vamos quebrar tudo nessa porra moleque Quebrar tudo aqui Mano, esse cara é muito ruim Que porra ele está fazendo? Já era, perdeu mano Eu não levei nenhum de dano, tirei 140 de dano nele Ó, joinha para mim, velho Joinha Tá, eu já vou usar esse aqui ó Para tirar qualquer tipo de coisa que ele queira fazer Ele não usou ali, beleza Agora é só usar aqui, já era Mais uma lapada bonitinha Ah, 110 de dano Olha pra você ver Ele tirou 5 de dano Meu, sei lá Por favor, poupa minha vida Permitirei que você passe Pouparei sua vida Mas da próxima eu penso duas vezes antes de bloquear meu caminho Já bota aquele respect, né meu querido Você entra no palácio da Babilônia E adentra na sala do trono A princesa está sentada num trono menor que eu esperado Guarda as fases em você parar A pouco menos de 5 metros dela Ah, um deles pega a carta e leva para a princesa Uma carta para mim, que inusitado A princesa abre a carta e a lê por inteiro Quem é este romano? Lúcius E por que escreveu tais palavras descaradas? Guardas, retirem este imbrecil do meu palácio Ou ela estava fingindo O que pode ser Grande, grande possibilidade Ela está fingindo Ou Ou Sei lá O cara está louco Né Possibilidade Mano, eu estou lotado De item Sério Não tem mais o que Mano, eu vou pegar um item De valor agregado um pouco mais aqui Bem de boinha Bem, eu não quero comprar nada de você não Cara, estou de boa Estou de boa Estou suave, é nóis Ahn E eu posso evoluir o meu carinho, né Não dá para ainda desenvolver a Thalita Que é a Thalita Mas dá para eu melhorar o meu batedor O meu carinho O meu carinho, obviamente Primeiro Mas 3 mil Com 3 mil Eu consigo Pegar O nível 9 E com o nível 9 Eu consigo desbloquear mais uma habilidade Muito bom 3 mil Eu já estou quase conseguindo Vamos voltar a Palmeira Ahn Chatice da porra Cara, eu acho que eu vou cortar essa viagem Eu vou cortar agora Sério Ninguém merece Ok Nesse tempo aí que eu fiquei parado Eu cheguei na cidade O trem passou aqui Enfim Chegamos aqui onde queríamos Né E agora vamos conversar com o Centurião Você tem notícias de Xerazade na Babilônia? Parece que a princesa Xerazade não tem Nem ideia, né De que você seja Impossível Ela me prometeu seu amor eterno Preciso vê-la eu mesmo Talvez ela me reconheça Parece que os guardas da Babilônia Tem ordens muito explícitas De como tratar estrangeiros Que querem ver a princesa Hum A família dela vive em Damasco Talvez possa nos ajudar Precisamos de a Xerazade para Damasco E conversar com a irmã de Xerazade Ah, meu Deus O cara vai vir comigo, véi Lá vai eu Gastar trilhões de litros d'água Só para andar com essa porra aí Hum Tá, me dá máscara É aqui Vambora, né Eu não tenho opção mesmo Ou esse cara vem comigo Ele vem comigo Bem, ao menos eu não vou ganhando Um monte de grana, né Nessa quest principal, mano Grana Não tá faltando Eu já ganhei aqui Em poucas missões Uns 4 mil contas Ah Eu posso ajudar o carinha Tá Ah, eu ajudei Obviamente que quando você ajuda A porcaria de um comerciante Ele sempre te ataca Mano Não 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 Eu selecionei errado Eu selecionei a mercadora Porra Me mata Me mata Por favor Ah, eu vou morrer Obviamente, né Porque eu selecionei errado Essa porra Ah Meu Deus do céu Ou será que dá pra ganhar Vamos ver Esperança é a última que morre Meus aqui, meus amigos Não, não dá pra ganhar, não Nem fudendo Eu vou voltar, tá Dessa vez eu vou voltar Eu vou voltar porque Foi um erro Meu Tá ligado Na verdade não foi um erro É, foi um erro meu Tá É, realmente foi um erro meu Mas Tipo, foi vacilo Tá ligado Tipo Cara, não foi questão de habilidade Nem nada, mano Não foi vacilo, mano Ah, vai tomar banho Eu não vou perder a porra do mercador Que vale 3 mil e tanto Assim, véi A toa Tipo, a toa não, né Sem sentido nenhum Toma banho, mano Você tá maluco? Você quer me desanimar De jogar o jogo? Eu perdi o quanto Mercadorias e química Não, não Porra Porra Se eu for ficar toda hora Voltando Pra pegar dinheiro Pra ficar comprando Os bagulhos de novo Os carinha, véi Pô Eu vou tentar ajudar Ah, consegui 40 de draco Beleza Eu não ativo Os bagulhos aqui, né Vou ativar Chegar na cidade Fazer as coisas Que eu tenho que fazer rápido Porque o tempo passa, né E eu perco as habilidades Estou procurando Ah, sinto muito Ter que ser Ter que ser Eu a dizer Mas minha irmã morreu Há pouco tempo Hã? Tá falando que a irmã dela morreu Mas a gente acabou De encontrar com ela lá Que é a Xerazade Mas eu vei lá agora Mesmo no tempo da Babilônia Como é? Você está zombando De mim? Acabamos de enterrá-la O que podemos Deve ser um impostor Sim, o que podemos fazer É melhor Ok Eu acho que com certeza Deve ser um demônio Né Demônios aqui nesse lugar É a coisa que mais tem Demônios Everywhere Aqui Então eu vou Aqui vai dar Para fazer uma grana Eu não vou começar Aizar com esse cara Porque ele é nível 7 Ele é bom Esse moleque é bom Mas vai dar Para fazer uma grana Pega uns bagulho De troco aqui Só para não levar prejuízo Nossa, deu certinho Isso mesmo Isso mesmo Vambora Vamos para o Babilônia Lá vai nós de novo Nem sei Nem sei por que eu usei isso E eu acho que eu vou usar ele Para batalhas, cara Porque ele está comigo Ele não vai ficar comigo mesmo Tá, vou procurar no tempo Não achei porra nenhuma Vambora Continuamos a viagem Mas não para não Tem esse cara aqui Que com certeza É um auxiliar Mas eu não quero nem saber Eu não quero mais auxiliares Minha caravana já está Muito lenta Enfim, galera Vou chegar lá na Babilônia Já vou Ok, galera Cheguei na Babilônia Eu até comprei uns Odres a mais de água Porque eu peguei uma joia No meio do caminho Que dá aquela maldição De consumir mais água Mas foi de boa Não tinha problema nenhum Nem nada Consegui chegar Aqui E tem como Eu melhorar O meu personagem principal Para o nível 9 E eu vou fazer isso Não só isso Mas daqui a pouquinho Tem como melhorar O meu mercador Mas eu quero melhorar O meu caneo Para o nível 9 Porque eu estou curioso Para saber qual é a habilidade dele Aumenta os atributos Num combate aleatório E numa negociação Em 10 por auxiliar Isso É bom Isso é bom demais Aumenta todos os atributos Num combate aleatório Por 10 por auxiliar Então ele aumenta em 10 base Mais 10 possibilidades Então eu vou aumentar em 40 em todos Ótimo Isso quer dizer que agora O meu personagem Ele está foda Está muito foda Porque na moral 40 a mais Sem contar o que ele já tem Porque ele está nível 9 É o maior de todos aqui Eu nunca vi Nenhum inimigo Nem nada nível 9 É muita coisa É muita coisa Enfim Vamos lá Vamos conversar com a Xerazade Que não é ela inclusive Você de novo E agora você trouxe este romano Consigo nesses salões sagrados Sua irmã acabou de nos dizer Que a sua família Já enterrou você Como você está aqui Minha irmã não sabe O que está falando Você não é Xerazade Como você ousa É claro que eu sou a Xerazade Então você certamente Reconhecerá esse homem Ela me parece exatamente Como minha amada Mas seus olhos São tão vazios Não é ela Quem é você Xerazade Humanos tolos Sabia Minha vida aqui Era tão bela Agora você precisa morrer Tá O cara não é forte Dá para enfrentar Tanto com o meu personagem principal Quanto com o mercenário Ou então Até mesmo O carinha lá Eu vou mandar um mercenário Porque Enfim Ele está aqui já Então Está de graça Está aqui de graça Está aqui de boa Só usar Então Vamos aproveitar Aqui Dar aquela Aquela avançada Agora eles vão colocar aqui Ok Ganhei já Praticamente Só que a paulada Moleque Só para ficar ligeiro Esse cara é muito bom Esse centurião Aí quer ver Que tem como pegar ele Aí seria uma decisão difícil Porque Porra Eu tenho um mercenário Muito bom também Ficarei com o mercenário Só que o mercenário É nível 6 Então acho que eu Ficarei com esse cara Que é nível 8 Então Enfim Já era Parça Essa criadura Fingiu ser minha amada Que desprezível Espero que ela possa Descansar em paz De verdade agora Muito obrigado Pela sua ajuda Avisarei a governadora Sobre isso ser feito Considerável Ok Olha só Mano Eu estou ganhando Itens a rumo E muito dinheiro Que é muito bom Então agora Agora sim Tem como vir aqui E melhorar a minha mercadora Beleza E melhorou bastante Mercador Só um bagulinho Que quando você melhora Você ganha Muita coisa a mais Aqui Enfim Deixa eu dar uma olhada No mercado Eu acho que não tem Nada aqui de interessante Realmente Não tem nada Para me vender De interessante Tem como eu Não tem como eu Comprar também Whatever Tem isso aqui Que é muito bom Melhora a vida Agressivo Defesa Mas sei lá Eu não estou vendo Vantagem em usar isso agora Quer saber Eu vou vender Um modo de água Não vou nem negociar Um modo de água E eu vou comprar Uma safira E eu vou negociar Essa safira Só fazer um teste Tá ligado Mesmo assim Eles ainda continuam fortes Mas no geral Eu estou bem mais forte Nossa Caralho Quando saiu Números altos Assim Todos de um Só o tipo É Aqui não tem nem como Fazer estratégia Tá ligado Não tem como Eu vou perder Porque não tem como Não tem como Tá ok Mas eu comprei a safira Tá Eu tenho que Ajudar a governadora Zanobia Que é aqui Não é que ela está Creio que sim Ok Vamos para lá Não é mesmo De novo Meu Deus Eu não aguento mais Andar nessa Caralha Não aguento mais Mano Sério Tá cansando Cansando pra caralho Eu não vou enterrar os mortos Sou cuzão Eu não ganho nada Enterrando os mortos Sério Nada Tem mais um Esse carinha que aparece Ele pode ser auxiliar Ou pode ser comerciante É um auxiliar Eu não quero auxiliar Tá Muito obrigado Tchau Tenha uma boa vida Cheguei Enchei minha aguinha Conversar aqui Tá O preço da mercadoria Normal Normal Bem 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 Não tem nada de bom Nada que presta Vambora Quatro horas Eu já consigo aqui Mais uma hora De marcha Mesmo que o meu cara Tem espaço Pra mais um auxiliar Galera Eu não estou vendo Vantagem Tem mais um auxiliar Sério Não estou vendo Não Eu não queria ignorar não Eu queria ver o que tinha Mas enfim Tá bom Porque se eu achasse item também Eu ia ter que Tirar a coisa Então enfim Tá de boa Tá de boa We arrived Eu preciso de um dromedário Se eu achar Um carinha pra vender Eu devia ter comprado Lá na guilda Enfim Se eu achar um aí pra vender Eu acho que eu vou comprar Não Não tem nada de bom Aqui Nada Nada E tem a missão É obviamente Zenobia Ah líder da cravana Já ouvi Muitas coisas boas Sobre você Preciso de informações Sobre o Dijin E o destino de Irã Claro que eu posso ajudá-la Ajudá-la Porra Me respeita Mas primeiro você precisa Me fazer um favor Como todo mundo pede O que eu posso fazer por você Estão na hora de Palmyra E outras cidades e estados Emergirem da sombra de Roma Mas precisarei da ajuda Das nossas cidades vizinhas Para isso Quero que você entregue Alguns presentes A elas Para ajudar E ganharmos o apoio Delas Ok Tem uma entrega de vinho Para Alepo Alepo inclusive Pra quem não sabe É uma cidade na Síria Que a guerra civil da Síria Lá em Alepo Tá ó Tensa Interessante Damasco fica E Damasco também Damasco ficará Com alguns Dos nossos melhores cavalos E enviarei um grupo Dos meus soldados A Sidon Você prefere cuidar De qual entrega primeiro Alepo ou Sidon O Alepo Porque Alepo É uma cidade que eu ainda Não descobri Então vamos lá Hum Então tem como eu ir Mais para o norte ainda Interessante Então enfim Vamos lá Só repor minha águinha Encher aquele tanque Daquele jeito Então o jogo Tem mais cidades Do que eu imaginava Tem mais coisas Será que ainda vai demorar Muito para usar esse jogo Não sei Não sei Tipo ao mesmo tempo Que ele está ficando interessante Ele já ficou cansado Opa Ah meu Deus Não o microfone Volta aqui Não pega aqui O microfone Tá tem como eu aproximar Do cavalo E eu vou pegar Vou pegar essa porra Desse cavalo Ele consome água Consome Ai foda-se Eu quero velocidade Se bem que o dromedário Como vocês disseram É a melhor Melhor carinha Né Melhor coisinha Que eu posso ter O dromedário Realmente muito bom Se pá Talvez eu compre Alguns né Se bem que você acha De vez em quando Alguns por aí Mas enfim Acho que compra Seria mais legal Vamos conversar aqui Ah Ovinho de Palmeira Excelente Darei todo meu apoio Tá ok Muito fácil Conseguir A porra Muita vida Defesa Tá Não quero nada disso Nada Eu vou vender Mercadoria de luxo Aqui Aí você pergunta Kratos Mas por que? Cara Porque eu não acho Lugar nenhum Pra vender essas merda Tá ligado? Aqui no norte Todo mundo Parece que já tem Já tem joia em casa Tá ligado? Você não acha lugar Pra vender mano Então eu vou vender aqui mesmo Cansei de ficar andando Com esse trem Ou eu fico andando Com mercadoria E não consigo vender Vé Bom que libera mais espaço Pra gente comprar mais joias E vender mais depois Em algum lugar Por aí Precisamos de comer Comércio é isso né Comércio é você Circular mercadoria Cara Né Então eu preciso Circular essa mercadoria aqui Mano a melhor coisa Que tem O que mais compensa É quando o cara Tá te atacando E quando você vai defender Você acaba atacando Ele também Tipo aqui Isso é muito bom É o melhor movimento Do jogo Pra batalha Pra negociar Enfim Qualquer coisa É ok Consegui uma grana boa Vamos voltar Pra Valmira Ah É três tarefas Que eu tenho que fazer Pra aquela porra lá Mano essas duas habilidades São as habilidades Que eu tô usando sempre As duas As que me chamam Muita atenção Só Tá Eu posso ir em direção Ao brilho Aparece um digim Não Vou ignorar o brilho Porque outra vez Que eu fui Apareceu um digim Que é um demônio E Nunca aconteceu nada De ruim comigo Mas tem a possibilidade De acontecer Eu lembro da mensagem É Eu lembro dessa porra Tá Vamos conversar com a mulher Vamos Vamos a Damasco Ok Vamos a Damasco Damasco é aqui do lado Bora lá Ela colocou um cavalo Ok Cavalo até deixa mais rápido Galerinha Também Vou consumir mais água Mas Foda-se Procurar É A gente tá no nível nove Nú Eles são muito bons Eu vou usar o meu personagem principal Pra atacar eles E aí Ah Não vai dar pra usar Essa 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 badidade Mas meu cara tá muito bom de ataque O bicho tá bichão Eu vou me defender Porque eu não quero levar dano Aí vocês perguntam O Kratos Mas por que você não quer levar dano Porque eu Senão eu vou perder Eu vou perder Carinho Velho Vou perder assistentes Auxiliares Eu acho que eu vou perder ainda Mas enfim Vamos tentar não perder Não posso levar dano Será que eu consigo matar ele agora? Maybe Não Não consigo não Muita ousadia Filha da puta Eu vou perder um Eu vou Eu vou perder um Isso Perder dois Perdi um Tá Perdi um Não Perdi dois Ah Mano Os auxiliares morrem muito fácil Ah bosta Eles morrem Que nem cocô O bicho morre por qualquer coisa Pega uma gripe e morre Tá ligado Tá morreu já Tchau Vá pela sombra Ah eu perdi dois mesmo Não perdi um Não perdi um Tinha um espaço água Tá de boa Inclusive dá pra eu Trazer aqui pra cá Mano quer saber Eu vou aumentar Eu vou colocar todos os meus Auxiliares No meu personagem principal Pra aumentar a velocidade No máximo Na sua viagem Você compra um grupo De beduínos Que transportam cavalos E dá pra me comprar cavalos Vou comprar cavalo Eu vou comprar cavalo Vou comprar um cavalo Muito obrigado pelo cavalo Mas eu não vou comprar mais cavalos Porque eu não quero Horse lord Ganhou conquista Tá Acho que eu vou destruir um pouco aqui Vou colocar um Colocar um cara aqui Mentira Mentira Esse cara vai ficar aqui mesmo Puts Vamos embora Vamos embora 14 de velocidade Isso aqui é uma coisa rara De se ver Tá vamos lá Que animais magníficos Maravilhoso Ok Não quero saber O que você tá pensando Só quero Que você aceita Só isso parceiro Dá pra me fazer uma grana aqui Dá pra me comprar Eita Dá pra me pegar matéria-prima Aqui na troca O que é que eu vou pegar Eu vou falir isso Cara Vou Pegar o resto do dinheiro Não mentira Ele é bom Ele tá inclusive ganhando Só que eu tenho iniciativa E ele escolheu o pior bagulho Pra jogar Parabéns Parabéns Você brilhou Ele vai tacar aqui Não vai? Não Ele foi idiota Ok Ganhei 5% Vamos voltar Olha a Palmeira Mas agora vai ser rápido Tá Nem tão rápido Apesar de tá 14 Ainda demora Ainda demora A minha velocidade normal Tá 10 Tá bom Tá bom Dá pra me colher uma Eu não quero mais auxiliar Sério Eu não quero Não quero mesmo Desculpa Eu não quero mais auxiliares Tá Tem um tesouro aqui Vamos pegar Olha um dromedário Isso que eu queria Muito obrigado Agora sim Estamos Muito de boa Tá O cara não tem muita coisa Pra vender Ele tem Um vestuário Como eu tô com muito espaço No inventário Vou comprar E vou pechinchar Porque né A gente não põe Nossa mercadora Pra um preço enorme Pra não pechinchar Não é mesmo? Você vai pechinchar O que é isso que a gente faz Moleque Um bom comerciante Sem pichinho Essa é a lei É a lei do comércio Só que não Ok Consegui Consegui bem 10% Vamos conversar com ele Aqui de novo Eu escoltarei o guerreiro Ah Sidon Onde que é Sidon? Nossa É lá da puta que pariu Não tinha como fazer os dois Da vez Não Já ia dar más Que tinha Sidon Não Tem que dificultar as coisas Ah Ah Vocês não vão querer ver Essa viagem Vai por mim Ok Cheguei Sidon Finalmente Finalmente Aí eu vou conversar com o cara Ele vai falar qualquer coisa Os lendários guerrinhos romanos De Palmeira De agora em diante Nossa cidade está segura Ah blá blá Meus agradecimentos Blá 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 Ok Não tem nada de interessante Nada Então vamos lá O que eu posso fazer? Dá para vender uns tecidos Dá para vender matéria A primeira é um preço muito bom Então Faremos isso Ah Dá para me comprar Especiarias e joias É um preço bom E Tecido Dá para vender tecido Vou vender tecido Compre esse tecido aqui Vai Compre tudo Leva Só leva E eu vou comercializar Vou pechinchar Porque né Como eu já disse Minas de vezes O bagulho é pechinchar Moleque É o que há Tá Se eu tacar aqui Ele vai tacar aqui Se eu tacar aqui É de qualquer forma Eu vou tomar no ralo Ou eu reduzo O 20 de dano Ou eu aumento O 20 de dano E ele vai aumentar também Então Ficou Eles por eles Então Vambora Palmeira De novo Novamente Já cansei De fazer Esse Tragédio Jesus Me ajuda Vamos comprar aqui Não Não tem nada Para comprar Tem especiarias Que aqui é muito caro Dá para vender Mano Com esse preço aqui Eu não vou nem Eu já estou até cansado De comercializar Tchau Eu não Eu não vou nem encher Meu tanque de água Vamos lá Os cantinhos Os odres Whatever Tem um bagulho aqui Vamos lá Uma caixa Vou ganhar dinheiro Não Eu achei Mano Eu estou com um monte De coisinha Estou com um monte De artefato Não tem muito espaço No inventário Então pode Vou ficar guardando Não tem problema não Tem um burro Eu não vou levar o burro O burro além de lento Ele bebe água Nossa Gapouca coisa Não compensa Não compensa O burro é um bagulho Que não compensa Tipo assim Se você estiver no desespero Se tiver espaço Beleza Se não mano Para que? O esforço? Não sei Esse cara aqui Eu vou comercializar Porque é 735 Nossa senhora E além disso Eu vou arrancar o couro dele Vou vender aquele bagulho Meu piso 200 Aqui ó Nesse tipo de caso É só você pegar Os maiores Sério Não tem nem Porque como eu estou ganhando Em todos os âmbitos Todos os esquemas Velho É impossível Ele ganhar Tá ligado? Ele me atacar Tirar dano de mim Não é só você pegar os maiores 40% Uou Viva a grana Viva o dinheiro Sou mercenário Yo yo Estamos chegando Yeah Cheguei em Palmeiras E galera Seguinte Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Mano O vídeo Está nem meia hora Mas eu fiquei aqui Pelo menos uma hora Para gravar esse vídeo Sério Os cortes que eu estou fazendo Para deixar um pouquinho mais rápido Cara Esse jogo está lento Enfim Eu vou encerrar esse vídeo Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar seu like As notificações Se também te curtir Compartilhe esse vídeo Na parte do Facebook O canal está na descrição E é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Bora até a próxima Fui